Música Olá a vocês, estamos de volta depois de um período de férias com o nosso programa Educação em Foco Maranhão E voltamos com muitas novidades pedagógicas para você Você verá no nosso programa hoje o início das aulas na escola Manuel Campos Souza E também o colégio Juarez Gomes que foi reentregue à comunidade escolar totalmente reformado pelo governo do estado E no quadro carreiras e profissões a Rosa Ivan Dias continua com suas dicas maravilhosas Para quem quer entrar no mercado de trabalho através da educação profissional do SENAC Para começar bem o nosso programa nós vamos ver como foi o início das aulas na escola Manuel Campos Souza Música Na noite desta quarta-feira a escola Manuel Campos Souza reuniu professores para o encontro pedagógico Que marcou o reinício das aulas O professor João de Deus fala sobre a volta às aulas Nós professores, por mais que nós tenhamos já uma experiência, uma larga experiência de sala de aula Mas sempre todo recomeço e quando a gente fala recomeço, início de ano é um recomeço Logo após as férias também é um recomeço Por quê? Porque nós voltamos com a nossa missão de continuar trabalhando De continuar enriquecendo a educação, a cultura e continuar somando na vida dos nossos alunos Então sempre que nós paramos uma etapa e nós voltamos A gente fala em recomeço porque nós nos preparamos para fazermos sempre o melhor E sempre o melhor é o que nós buscamos na nossa vida, no nosso trabalho As gestoras da escola estimularam os professores com dinâmicas de autoestima Nós estamos iniciando hoje um momento de planejamento coletivo com todos os professores Para estarmos alinhando, avaliando o primeiro semestre E para estarmos alinhando metas para traçarmos no segundo semestre com os nossos jovens, os alunos da escola Então esse momento aqui é um momento de integração, um momento de estudo, um momento de preparação Para iniciarmos amanhã, dia primeiro, com os nossos alunos Com bastante coragem, com bastante fé e assim, acreditando na educação, é isso A escola Manuel Campos Souza assume o compromisso de continuar prestando os bons serviços à comunidade bacabalense Bom, como você viu, o pessoal do Manuel Campos Souza fizeram um planejamento coletivo E trocaram ideias de como fazer o segundo semestre acontecer na escola E isso é muito importante, planejamento é a alma da educação E agora nós vamos falar da escola Juarez Gomes Ele foi um grande professor aqui em Bacabal e foi manajado nessa escola O Tigo Leda Tájara E que foi totalmente reformada e agora está sendo entregue à comunidade escolar A escola Juarez Gomes recebeu os alunos de braços abertos no primeiro dia de aula Com a presença dos secretários da ACMED e da Secretaria de Juventude Visitando as novas instalações Alunos já estão prontos para voltar para o prédio fixo da escola Para mais um semestre É muito importante no processo de aprendizagem Abrir caminhos também para vestibulares, né? Então é muito gratificante continuar aqui nessa escola fazendo história aqui Com o auxílio dos professores que são maravilhosos também E eles dão todo o apoio necessário para ajudar a gente nessa jornada É uma imensa alegria, né? Porque é uma reforma que já é esperada há anos Então a gente fica muito feliz, eu estou aqui há pouco tempo Mas acredito que para a escola é um grande feito, né? Porque a gente estava sofrendo por conta do ar-condicionado Que a gente não tinha A estrutura da escola também não era muito boa E agora com essa reforma, né? A gente tem uma estrutura melhor para a nossa escola Juarez Gomes foi um professor que ajudou diversos alunos com seus métodos de estudo E deixou um legado incrível para a cidade de Bacabal Só quem ganha é a sociedade bacabalense, né? A classe estudantil tem que saber aproveitar dessa reforma E para a nossa parte a gente fica lisonjeado Já que a escola é o nome do nosso pai, homenagem a ele E nós estamos aqui à disposição do que deve é Tanto da parte da escola quanto da parte do alunado Para dar a nossa contribuição maior ainda É tipo assim, é uma honra para a gente ser filho dele E deixou um legado muito grande Que na vida a gente tem que deixar legado E ele deixou E nós estamos dando sequência a ele legado Nossa escola, Juarez Gomes, está de parabéns Com essa reinauguração, dessa reforma Que foram quatro meses de reforma Tudo de primeira qualidade Então a gente só tem um coração muito grato Hoje é um dia de festa aqui no Centro de Ensino do Professor Juarez Gomes Nós estamos reinaugurando uma escola depois de há mais de duas décadas Sem uma reforma E tudo isso foi graças ao esforço dos alunos Que foram às ruas, se mobilizamos e lutamos por uma educação melhor Estamos aqui nesse momento com as autoridades Nossa secretária de Educação, Rosilda Alves Que é uma parceira nossa também da escola E todos os alunos Porque hoje é um dia de festa Nós temos feito grandes melhorias na rede municipal de ensino E hoje a gente tem aqui a satisfação de estar participando De um importante momento aqui na rede estadual Que é através da escola Juarez Gomes Dirigida pelo professor José Marcos E toda a sua competente equipe Está hoje recebendo aqui grandes melhorias Está sendo entregue para os nossos alunos Então a escola aqui foi toda melhorada, toda aclimatizada Então a gente percebe que o governo do estado está realmente empenhado Atendendo com muito carinho os nossos jovens Que fazem parte aqui do ensino médio Então a gente fica feliz De entender que o nosso município está sendo também abraçado pelo governo do estado Já que o ensino médio é responsabilidade do governo do estado Então o nosso governador está de parabéns Por entregar hoje uma escola tão importante aqui em Bacabal Que essa escola atende aqui vários bairros de Bacabal E também os nossos povoados Então mais uma vez parabéns a toda a equipe que trabalha aqui na Juarez Gomes Parabéns a todos os nossos alunos que estudam aqui E eu fiquei feliz porque foi uma escola que eu tive a satisfação de estudar Por sempre o ensino médio Então hoje aqui venho com grandes recordações Então parabéns a todos Parabéns a gestão do seu José Marcos Parabéns aos nossos alunos O gestor do centro de ensino Juarez Gomes fala sobre como foi o processo de reconstrução da escola durante as férias Toda escola está 100% climatizada Graças ao nosso amigo deputado Roberto Costa Devemos muito a ele por essa grandeza De olhar para a educação da nossa escola, do nosso bairro Aqui nós temos uma comunidade de mais ou menos 20 mil pessoas Essa aqui é a única escola de ensino médio Desses bairros, aqui os bairros todos Então estamos de parabéns Toda a comunidade de parabéns Todos os alunos, professores Muito agradecido Por essa reforma tão esperada Dessas últimas duas décadas Então a escola está nova, maravilhosa, pronta Para a rede toda climatizada Vejam você que cada sala de aula tem duas centrais de ar Nós pedimos que fosse colocado 24 mil Colocou 30 Ou seja, a mais Então está sobrando frio Está gelado demais Está muito bom Portanto, só agradecer Muito obrigado deputado E dizer que a escola agora vai avançar O turno da noite não funciona Nós vamos abrir a noite O turno da noite para trazer o jovem Pai de família que não sabe Que querem fazer o EJA Nós vamos abrir para acolher toda essa comunidade Tem aqui em torno Portanto, a escola Jorias Gomes está de parabéns De braços abertos E muito agradecido ao nosso amigo deputado Roberto Costa Parabéns a todos os professores A todos os alunos da escola Jorias Gomes Sucesso no segundo semestre desse ano de 2024 Vamos a um breve intervalo e voltamos com o quadro Carreiras e profissões sobre educação profissional com a Rosivan Dias Aqui em preço baixo de verdade Ofertas imbatíveis no aniversário Paraíba Fogão 4 bocas 10 de 62,90 sem juros Lavadora 10 quilos 10 de 49,90 sem juros Super ofertas com entrega grátis Refrigerador 306 litros 10 de 279,90 sem juros Centenas de produtos com preços especiais Em até 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito Passe na loja e aproveite Há mais de 30 anos no mercado A Sorveteria Maranata mantém a tradição de oferecer os melhores sabores de sorvetes e bolos caseiros Vendemos no atacado e no varejo com os melhores preços da região Temos picolé, moreninha e sorvete de copinho Gelo em cubo e em barra E atenção para a promoção Gelo em barra por apenas 7 reais Gelo em cubo por 5 reais o pacote E a partir de 10 pacotes o preço cai para 3,50 cada Só aqui você encontra panificadora caseira com produtos como língua de sogra, bolo de maisena e o famoso bolachão Venha nos visitar na rua 11, número 27, Vila São João Fale com a irmã Maria José, a mulher do bolo Pelo WhatsApp 99 981 18 60 22 Sorveteria Maranata Tradição e qualidade Maranata 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 Estamos de volta com o Educação em Foco Maranhão E vamos postar para vocês agora o quadro mais esperado da semana É o quadro Carreiras e Profissões com a Rose Ivan Dias Falando como preparar para entrar no mercado de trabalho Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Carreiras e Profissões Esse é o nosso encontro semanal Eu sou a Rose Ivan Dias E hoje nós vamos falar de um exemplo de superação, transformação e empreendedorismo Nossa convidada de hoje é a Deuzimar Alves Seja muito bem-vinda a Deuzimar Carreiras e Profissões Muito obrigada, Rose Ivan Deuzimar, nosso encontro de hoje vai falar sobre a sua trajetória A sua experiência de vida Seus desafios e superação E o seu encontro com o Senac O que o Senac trouxe de transformação para a sua vida? Ele trouxe tudo o que está acontecendo de bom na minha vida hoje Primeiro, vou começar em busca de qualificação do meu filho Que eu procurei o Senac quando ele tinha 15 anos E ele fez uns sete cursos de preparação, de qualificação no Senac Foi efetivado logo no primeiro dia de carteira assinada no mercado de trabalho E quando isso aconteceu, eu resolvi dizer assim Agora eu vou olhar para dentro de mim Eu vou olhar os meus objetivos que eu deixei no passado Para poder dar uma boa criação para ele Perfeito E aí foi quando a senhora buscou a instituição Senac para se qualificar? Foi porque eu havia uma necessidade, uma qualificação Porque eu fui preencher uma vaga de um emprego na Estado de Malharia em Bacabal E eu não fui efetivada porque eu não estava qualificada E ao chegar lá, eu decidi, é isso que eu quero fazer 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 o curso de corte e costura do Senac E como estava no lançamento do curso básico Já estava no primeiro curso de corte e costura básico Já estava em lançamento Eu fui pedir ajuda a uma amiga e ela me ajudou Prontamente me ajudou a emprestar um cartão Porque eu não tinha condição financeira de pagar o curso Na época? Na época, mas nem mesmo assim eu vou fazer o curso Eu quero esse curso para a minha vida Porque eu já costurava desde pequena Mas eu nunca me empenhei em me desenvolver nessa área da costura E aí nasceu o primeiro contato pessoal com a instituição Senac Depois do seu filho Começa a nascer a Deusimar empreendedora E ao fazer o curso, o corte e costura básico no Senac Foi, assim, é isso que eu quero Eu tinha uma máquina bem simplesinha Uma máquina doméstica Uma máquina doméstica Eu vendi E meu filho, assim, eu quero aquela máquina que está lá no Senac Facilita Pro E comprei a mesminha Meu filho comprou e pagou para mim Terminou de pagar Já com o filho no mercado de trabalho Aí ele começa a ajudar a sua mãe na busca pelo empreendedorismo E Deusimar, mas o que que levou? Além de olhar para o seu filho Ver essa inspiração no próprio filho Ver que a carreira, a qualificação profissional Ela foi uma virada de chave na vida de vocês E o que que levou a Deusimar a buscar esse sonho? O que foi? Porque eu tinha um objetivo desde criança de fazer faculdade E eu deixei de realizar esse objetivo Para mim ter ele, criar ele somente com a ajuda de Deus E ao ver a minha missão cumprida de mãe Vendo meu filho já bem sucedido Bem sucedido Eu disse assim, agora é a minha vez Aí foi quando eu fui buscar a secretaria do Senac de Bacabal E quais foram os desafios da Simã? Os desafios O primeiro foi financeiro Porque eu não tinha condições de pagar os cursos E segundo foi porque eu tinha Sempre eu falei Eu tinha um problema com bebidas Bebia e como eu sempre falava Eu não sabia beber E nisso Mas isso aí foi uma coisa que não me impediu De eu conseguir comprar a minha casa Com a venda das balinhas e cigarro Porque eu era vendedora por 15 anos de balinha e cigarro na noite Aí acabou as vendas Foi quando eu me... Assim, agora eu vou atrás do Senac E aí você percebeu Eu disse, não, esse é o momento agora De eu ter essa... Buscar mais qualificação Viu que o mercado já exigia isso É, já exigia Porque eu me lembro O primeiro curso que eu fiz no Senac Foi datilografia Foi, né? Foi Pelo que você me falou Você fez excelência no atendimento Operador de caixa Porque depois do excelência no atendimento Primeiro eu fiz operador de computador Porque aqui estava mais na programação, né? Primeiro E eu fiz Surgiu depois o operador de caixa Fiz a inscrição A professora Raquel que ministrava Depois do operador de caixa Precisava de um complemento E o complemento era o excelência no atendimento Como atender os clientes, né? E assim você foi criando a sua trajetória profissional? Sim, assim eu fui criando E Dei uma pausa Quando Surgiu A vaga do emprego Na Estação de Malharia Eu fui, assim Já tinha aquele chamado, assim Para costura Mas eu nunca tinha Assim Observado, né? Quando Foi isso Aí eu disse Eu vou agora Procurar o SENAC Para Fazer o curso de construção Básico A primeira turma Em 2018 E aí Quando terminou o curso Você começou O SENAC Você se destacou Como aluna E aí A Deusimar Ela foi convidada Para Na época Em 2020 Ela foi uma das alunas Que se destacou Em sala de aula Ela foi convidada A participar De um projeto De uma ação social Que o SENAC Realizava em 2020 Era a confecção De máscara Para ser Distribuída Nas comunidades E a Deusimar Ela foi convidada Para participar Desse projeto social Sim Foi em julho De 2020 No auge Da pandemia Aí o Silene Me ligou E eu Assim De primeira Eu recusei Porque Eu não Eu não Dava conta Da demanda Da produção Das máscara Ficou com medo Do desafio Foi E Como eu falo Assim Eu não sei Não existe É É Por acaso Ela ligou Novamente Porque ela Ela tinha esquecido De marcar O meu nome Lá na lista De recurso E quando ela Ligou Adeusimar Eu Sim Ah Eu já lhe falei Com você E aí Foi quando Eu estava na máquina Eu disse sim Sempre eu falo isso Alguma coisa Quer me ver Lá dentro do SENAC Eu já estava começando A me É Conectar A me evoluir Pessoalmente Aí eu disse sim Eu vou pensar Ela sempre pense com carinho Aí eu falei Que o meu filho Vai ser muito Desafriador Porque A minha venda Das máscaras Era 3x10 Eu ganhei na produção Depois eu liguei Assim Eu aceito Foi quando De imediato Encontrei você Né Rosivan Dias E foi Foi assim Uma Uma benção Na minha vida Que bom Adeusimar Adeusimar Ela teve esse contato Com a instituição SENAC Nós Propomos ela Esse desafio Para estar conosco Era uma época Bem difícil Onde os contatos físicos Eram bem mais difíceis E ela topou Esse desafio De início Ela ficou um pouco Receosa Ainda não tinha Essa experiência O SENAC Realmente ele tem Esse olhar Sobre todos os nossos alunos Aqueles que se destacam De alguma forma Eles retornam A nossa casa Para mostrar um pouco Do que aprendeu E ela foi Teve esse início Na construção Da sua carreira Começou com máscara Mas aí não ficou Só nisso Não é Adeusimar? Foi não Aí eu Quando Eu já estava Em agosto Eu já estava Com um bom capital E aí eu queria Assim Agora eu vou Investir Numa outra atividade Foi quando Meu filho Falou Por que Que eu não Revedi A lingerie Né Lingerie Que dava um bom lucro Nessa lingerie Era bem vendável E eu disse E eu sempre de olho Na renda De aumentar a renda Eu disse Tá bom Passou Foi quando você foi Quando eu fui Aceitar o desafio Do projeto Foi a outra costureira Eu fui Falei uma hora de manhã Até hoje Eu me lembro De manhã Assim Minha mãe Eu estou querendo Investir em algo Mas eu não quero Eu quero algo agora Que Que possa Me Tem aquele Meu padre Vão de vidro Que eu tive Um dia no passado Aí ela foi Disse assim Por que Que você não faz Calcinhas infantis Eu É Minha irmã faz Ela vende bem Tudo bem Eu fui Disse assim Fui aqui Numa loja Famosa Para me revender As lingeries E Era R$ 600 o cadastro Para Revender Deixei passar Depois Eu Aí eu fiquei Deus do mar Acorda Acorda Você tem qualidade De fazer suas próprias lingeries Foi quando eu fui buscar A internet Quem que ensinava Um curso online De professora de lingerie Foi quando Eu encontrei A minha professora Selva Nascimento Estava no lançamento Da Semana da lingerie Fiz a inscrição Do curso Gratuito Assistir Mas eu não Não tinha condições De fazer Nenhuma peça De calcinhas Continuei Nas máscaras Já estava Na segunda onda Eu decidi É esse curso Que eu quero O meu filho Era até Um curso básico Que agora É esse Que eu ganhei O certificado Um curso mais avançado E ele Eu fiz A inscrição E continuei Vendendo as máscaras Queria mais capital Sempre com aquele desejo De crescer De crescer De empreender Eu tenho uma banquinha De Que era de artesanato E hoje É de De lingerie Lá na feira Que eu tenho Que foi quando Eu procurei É Ter um local Fixo Para me vender E lá Me arrumar Lá na feira E Foi quando Acabou as vendas Lá da feira Aí eu disse assim Eu vou pra onde? Lá onde está o dinheiro Onde é que estava o dinheiro? Na Caixa Econômica Federal E eu saí Saía de madrugada De casa Para ir vender Máscara Lá na fila Do auxílio emergencial Da Caixa Econômica Daqui de Bacabal Maranhão Foi lá Que eu adquiri Como eu falo Adquiri o dinheiro Para comprar Minha máquina Galoneira À vista Que já tinha comprado O curso Já tinha comprado Os materiais Faltava a máquina Que eu queria Oferecer Uma qualidade Uma lingerie De qualidade E como o momento Era propício Das vendas Das máscaras Foi Comprei E comprei Os materiais Já fui começar A fazer o curso O curso Estudar o curso Já em 2021 De imediato Não tive dificuldade De aprender A fazer as lingeries Porque já tinha prática Da costura Não foi dificuldade Nenhum E nisso Teve um problema particular Aí deixei as lingeries De mão Foi quando Quando eu vi Que eu estava Retrocedendo Aí eu olhei Para dentro de mim E disse não Novamente Novamente Te desperta Eu olhei para mim E disse assim não Eu não tinha Aceitado tanto desafio Para na hora Morrer na beira Na beira da praia Como eu falo E aí eu fui E resolvi Esse problema particular Mas como Era um Ia abalar Meu psicológico Eu não iria Aguentar Sem uma ajuda Psicológica Aí eu disse Resolvo o problema E vou Procurar E aí você Buscou uma profissional Fui Busquei Procurei Minha agente de saúde Da minha rua Maristela De imediato Ela Plotificou A me ajudar Se eu quero Uma consulta Com a psicóloga E E eu Pronto E renasce Novamente Deus em nome Quando Com a doutora Kessy Raposo Que eu amo De paixão A Deusimar Ela teve toda Essa trajetória De qualificação De experiência De desafio E aí nasce A marca Deusimar Alves Que é uma marca De lingerie Recentemente A Deusimar Ela participou De uma live Onde ela teve Muitas visualizações Mais de 3 mil Visualizações Isso demonstra O seu carisma A sua competência A sua garra A sua determinação Aqui você Pode até compartilhar Um pouco Dessa experiência Deusimar Nessa live Depois que você Superou Esse desafio Conseguiu Realizar o curso De lingerie E aí foi Para as redes Conta aí Essa experiência Eu ia ser A segunda costureira A fazer O papo de costureira Porque é um Que tem Nós Todos nós Nesse momento Nesse momento E eles escolhem Cinco costureiras Por mês Para receber Esse certificado Só aquelas mesmo Que estão realmente Produzindo Produzindo E Ganhando dinheiro Né? Claro E eu fui Eu ia ser a segunda Costureira No papo E no dia antes Aconteceu um problema técnico E a E a outra costureira Não pôde entrar Fazer a live ao vivo Quando a professora Céu Nascimento Começou a falar A história dela Que ela tomava 20 comprimidos Por dia Para a depressão Foi quando A ficha caiu Aí eu sei Eu tenho Se eu ir lá Falar só a parte Boa da minha vida Né? Sem a parte De superação Desafio Eu teria que falar Também da parte Que eu tinha problemas Com bebidas E aí foi Quando eu tomei A decisão E dei Minha cara Tapa Você consegue Hoje Ver Adeus Ima antes E agora Com uma transformação Gigante Não só No seu interior Mas também Na sua Na sua forma Física Nos seus sonhos E isso Demonstra que Valeu a pena Valeu muito a pena Muito Essa carreira Que você Trilhou Está trilhando É uma mulher Hoje de inspiração É Porque Para você Querer uma coisa E não ser realizada O seu psicológico Fica abalado E eu busquei ajuda Psicológica E como Com o público de casa Um pouco Dessa caixinha Um pouco Da sua trajetória Do que Que foi Essa transformação Na sua vida Isso traz Inspiração Para você Que está em casa Às vezes Às vezes Você tem aí Em casa Um sonho E às vezes É muito pouco Pouquíssimas As oportunidades Que você tem E você precisa Correr atrás A instituição Senac Ela está aqui De portas abertas A Deus e Maia Ela investiu Na carreira Mas o Senac Também Ele tem Essa sensibilidade Existem muitos Programas Eu já estive aqui Em vários outros Programas Aqui do Carreiras E Profissões Falamos Do programa Senac De gratuidade Um programa Que tem gerado Muitos resultados Na qualificação Profissional De mulheres Empreendedoras Aqui de Bacabal E em todos os lugares Onde nós temos A instituição Senac Temos também O programa De inclusão social Que é um programa Que chega às comunidades Que vai atender Ao público Mais carente E tem dado Muito resultado Porque além De gerar Renda Gerar uma transformação Traz também Um resgate A muitas mulheres Que se descobrem Como grandes Empreendedoras Nós vamos ver Agora Um pouco Desse resultado Dessa caixinha De sonhos Realizado E o resultado Do seu trabalho Aqui E aqui nós estamos Com uma caixinha De sonhos Realizada Essa caixinha Que demonstra A tua trajetória O teu esforço O teu esforço A tua conquista Ela passou Pela instituição Senac Realizou os cursos De operador De computador Operador De caixa E foi construindo A sua história O curso De oratória A excelência No atendimento Tudo isso Vem fazendo Esse crescimento Profissional E ela trouxe Aqui Colocou até Num quadro Olha que lindo Colocou aqui Num quadro Deus e Malves Do Reis O curso básico De corte e costura Em 2018 Foi aí Quando nasceu O sonho De ser uma grande Costureira Costureira de sucesso De sucesso Passou aí Não buscou Não ficou só nisso Buscou o curso Certificado de costureira Também Em outras instituições Na área de lingerie E aí chegou A um momento Onde ela mais esperava Que é Costureira Bem sucedida O Senac É essa caixinha De sonhos Sim E eu me sinto Muito feliz Assim Desse encontro Que a gente teve Com o Deus e Mar E a transformação Esse é o nosso papel É direcionar você Para o mercado De trabalho Te dar essa oportunidade De se conhecer De saber O quanto você Tem esse potencial De chegar E realizar O seu sonho Você está aí Com algumas peças Não é Deus e Marves Sim Para mostrar aqui Para o público de casa Hoje A gente tem o resultado Desse trabalho Vamos ver? Vamos Estamos aqui Com algumas peças De produção E onde já Carrega aqui A marca A marca Da Deus e Mar Uma marca Um Atelier Deus e Mar Lingerie São peças Muito bem acabadas Aqui nós temos Um Baby Doll Muito bem feito Muito bem feito Parabéns Muito lindo Algumas peças íntimas Um acabamento perfeito Você pode perceber aqui Uma costura Bem acabada Todas com a sua marca É um trabalho De feito Com muita dedicação Uma lingerie Muito bem feita São detalhes Muito bem caprichado Isso tudo Nasceu De um sonho O que você Também em casa Pode ser Hoje Uma empreendedora De sucesso Trazemos aqui Esse resultado De uma história Construída A partir de um sonho Você pode ser Essa empreendedora De sucesso Comece Acreditando No seu potencial Comece acreditando Na sua capacidade E procure parceiros Parceiros que vão Te realizar Vão te ajudar Nessa caminhada E o Senac Ele tem Esse know-how Para isso Deus e Mar Muito obrigada Parabéns Pelos resultados Pela sua competência Pela sua trajetória Por tudo aquilo Que você sonhou E hoje realiza E nós desejamos Que ainda é o começo De muitas mudanças Na sua carreira profissional Muito obrigada E a mensagem Que eu vou deixar também É que nunca é tarde Para começar A realizar um sonho Que está guardado Lá numa gavetinha Lá da Da sua infância E que a qualificação É primordial Na vida De uma pessoa Do crescimento De uma pessoa E o Senac Hoje É uma É uma instituição Muito bem preparada E elaborada Com os seus Seus ministros Para Dos cursos E eu já estou Pensando Em renovar Meu curso De oratória Novamente Para me reciclar É tudo É bem vindo Para o nosso conhecimento Se agrega No nosso conhecimento Você acabou De assistir Mais um quadro Carreiras e profissões E hoje nós conhecemos A história de vida De superação E de grandes desafios De Deuzimar Alves Ela que conheceu A instituição Senac E teve a sua vida Transformada Através do empreendedorismo Tudo isso que aconteceu Com a Deuzimar Também pode acontecer Com você Conheça a instituição Senac E aprenda muito mais E eu te espero No próximo quadro Música 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 É o quadro Rosilvan sempre faz Muito sucesso Muitas massões Interessantes Para vocês Nós chegamos ao final Do nosso Educação em Foco Maranhão Deste sábado Mas voltamos no próximo sábado Cheinho de novidades Pedagógicas para vocês E todos os acontecimentos Da educação Bacavalense E maranhense Até sábado Música 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 Música